Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, gente, eu decidi aqui do nada fazer esse vídeo, porque eu vi alguns comentários, né, olha para vocês verem como os comentários incentiva a gente, nos impulsionam, né, a fazer, isso é muito importante, gente. E, como vocês estão vendo aí no título, sim, a minha primeira compra na Shopee, compra sim oficial, é, mesmo foi o do Inglat, que eu estou gravando aqui para vocês, tanto que eu vou consertar aqui um pouco. Pronto. Mas, gente, a minha primeira compra, eu já mostrei para vocês, a primeira compra, assim, oficial foi essa, mas é de coisinhas, assim, aleatórias, nunca tinha feito. A primeira vez foi agora, eu comprei, gente, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coisas que chegou, já tem mais de uma semana ou duas que chegou e eu não abri por conta da correria e também porque eu estava no intuito de gravar aqui para vocês. E, gente, essa semana eu postei Natura Ciclo 12, postei Avon Campanha 15, fiz o vídeo embalando e arrumando todas essas coisas para vocês, um vídeo antes desse, na verdade, peraí, é que eu ainda estou editando, eu fico um pouco confusa, é bastante vídeo. Olha, gente, estou bem produtiva, viu? Gente, eu fiz um vídeo que, particularmente, eu gostei bastante, que foi o vídeo dos três looks da Hiroshima que vocês também me pediram, comentaram, falando, né, para me fazer e eu fiz e é um vídeo antes desse, gente. E esse vai ser o meu primeiro vídeo, é inbox, unbox, né, acho que é assim que se fala, abrindo as coisinhas da Shopee e temos bastante coisa, gente, olha isso. Eu decidi desligar a luz porque aí o foco fica só em mim, né? Gente, a única coisa que eu abri aqui para não mentir, só para conferir, foi este aqui, olha. Aqui, foi este aqui que eu abri, porque eu fiz esse pedido, gente, eu falei assim, vai demorar para chegar, o aniversário da minha irmã está chegando, né? E só tinha chegado a embalagem, como vocês viram, a embalagem da... A embalagem da Avon, de unicórnio, tá? Gente, olha isso. Que legal, ela ficou doida por causa desse brinquedinho aqui, que na verdade já tinha muito tempo atrás, né? Ele é bom para ansiedade. Se você é ansioso... Se você tem ansiedade, gente, olha os barulhinhos que faz. Nossa, eu amei isso aqui, eu preciso de um desse para mim. E ela viu, né, que muitas mães estão comprando para as crianças e pediu um desse de aniversário para mim. Gente, eu vou ver se eu consigo deixar aqui na tela o preço para vocês, e se também eu consegui deixar... Em quantos dias chegou? Este aqui chegou muito rápido, fiquei impressionada com a entrega. Também vou ver se eu consigo deixar links aqui, então... É a primeira vez que eu estou fazendo vídeo assim, por isso que eu não sei se eu vou conseguir deixar na tela, deixar na descrição, tá, gente? E esse foi o meu primeiro aqui que eu abri com vocês, eu já tinha aberto só para ver se era ele mesmo, que eu fiquei boba, que chegou muito rápido. Eu fiz o pagamento num dia, né, que eu paguei todos eles aqui boleto, gente, porque eu vou ter que fazer um novo aplicativo da Shopee, porque eles não aceitaram o meu cartão nessa conta que eu tenho aqui. Acho que é porque eu fiz alguma coisa do Facebook, não sei, mas esse é o primeiro, gente. Vamos para o segundo, agora nenhum desses eu sei o que é, nem lembro o que eu pedi. Só sei que eu saí comprando e falei, vai ser esse aqui mesmo. Peguei na oferta Relâmpago, muita coisa de um e pouquinho. E, gente, eu vou precisar pegar uma tesoura, né, porque rasgando assim fica chato. Nem sei se foi esse que eu peguei, mas acho que foi. Vamos abrir, que eu também já queria muito abrir ele com vocês, essas coisinhas aqui. Gente... É muito pequenininho! Eu achei que fosse do tamanho do que eu tenho, né, que na verdade é da minha mãe, eu tenho que devolver pra ela. Gente, é muito pequeno e eu amo esses plásticos bolhos, o Jake também ama. O Jake não tá aqui agora, gente. O Jake tá muito sujinho. Tem que mandar dar um banho nele, que eu não tô tendo tempo. Gente, olha isso aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Tá bem pequenininho lá dentro. Ah, eu vou ter que rasgar esse plástico. Se eu ouvir o barulho do plástico, meu amor, mas você tá sujinho. Se você subir aqui, mamãe vai ter que... Mamãe vai ter que tirar o lençol, porque você tá sujinho. Você quer o plástico? Esse daqui, gente, eu fico meio assim de dar pra ele, porque esse daqui ele mastiga e engole. Vê se pode. Gente, olha o tamanho zico, gente. Olha isso. Esse aqui? Você quer? Calma, mamãe vai dar. Mas você não pode engolir. Gente, olha, é muito pequeno. Assim, se for útil, né, se der pra usar, pra mim, tranquilo. Gente, eu não acredito nisso, não. É muito paraguaizinho. Acho que foi um e pouco. Não lembro. Jesus amado. Vem aqui, ó. Duas carreirinhas? Só duas. Vamos ver se prende, gente. Vamos ver se prende. Nossa, isso é muito pequeno. Não compensou. Não compensou mesmo. Tá, foi um real. Não lembro, gente. Vou deixar aí na tela. 2,99. Jesus amado. Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui. Ah, funciona. Funcionando, né? Só que aonde eu vou achar... Esses grampos? Aonde eu vou, só vende desses do que eu uso normal, como vocês viram. Pronto, gente. Abri um bom segundo pra ele não enrolar. E o Jake tá aqui me encarando. No escuro olho dele fica engraçado. Sabe aqueles cachorros que olha pra gente com cara de julgamento? Esse é o Jake. Gente, vocês já ouviram falar daquela esponja mágica? Que ele... Ó, aqui tá explicando. Tira manchas, gordura em inox e sujeira em cerâmica. Veio assim dessa marquinha aqui. O índice, não sei se dá pra vocês verem. É que o foco aqui, gente, só vai focar mesmo se eu virar. E eu gosto de me ver, né? Pra ver se tá mostrando certinho. Mas eu quero abrir. É pra mim mesmo. Gente... Tem um cheiro esquisito. É... Que esponja diferente. Eu nunca vi desse jeito, gente. Nossa. E o que me chamou a atenção é que tira sujeira de tudo. Falaram que essa esponja tira aquela sujeira dos rejuntes. Dos azulejos, dos pisos, da cerâmica. Eu falei, será? Né? Porque o meu banheiro, os pisos são novos, tudo é novo. Só que eu percebi que tá mudando um pouquinho da cor dos rejuntes, assim, da parede. Aí, na hora que eu vi esse produto lá, na hora eu pensei nisso, né? Lembrei do banheiro. E gostei, gente. Assim, depois eu testo, se eu vim trazer novos vídeos aqui da Shopee, me deixa aqui embaixo se vocês querem mais vídeos, assim, que eu trago, tá? E aí eu falo pra vocês se deu certo. Mais uma embalagem aqui. Vamos lá. Gente, eu lembro desse aqui. É... Nada a ver com anúncio. Gente, eu sei que a minha cabeça é grande, mas olha esse aqui. Ah, até que é bom, né? É de cetim. Meu Deus, não é meu cabelo. É de cetim. E as pessoas estavam falando, gente, que é bom pra colocar pra dormir. Porque diminui o frizz, ajuda o cabelo. Mas eu achei, assim, bem simples, sabe? Olha, ele veio rasgado aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Veio meio furadinho. Olha só, gente. Eles enviam as coisas pra gente de qualquer jeito, né? Quando as coisas é comprada na oferta relâmpago. Tá, né? Fazer o quê? Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês. Ah, esse aqui eu acho que eu sei o que é, gente. Eu acho que é uma caneta. Porque quando eu desenhava, eu comprava muito caneta. Não é caneta, gente. É uma pen. Esqueci o nome já. E eu lembro muito bem de quando eu desenhava, né? Eita, cortei uma pontinha, gente. Ai, que fofo. Olha, cortei a... Ai, que dó. Que bom estar com você. Sam de papelaria. Olha só. Acho que não vai focar muito bem, né? Mas, gente, quanta manchinha. Jesus. É... Deve ser o marcador de página, né? Vem embaladinho. E na hora que eu vi, né? Eu lembrei de quando eu desenhava e eu quis comprar. Falei, nossa, preciso. E eu lembro, gente, que foi uma das primeiras coisas, assim, que eu comprei aleatória fora o ring light, né? Então, essas aqui são as minhas primeiras comprinhas Shopee. Você nem quis o plástico, né, neném? Então, essas são as minhas primeiras compras da Shopee, assim, sem ser o ring light. Olha, gente, que linda! É a 0.4, tampa após uso. Isso, ó, Fine Pen. Eu tava tentando lembrar desse nome. E se usa muito pra desenhar, autorretrato, essas coisas. Eu fazia muito, gente, essas coisas. Se eu conseguir uma imagem de uma pessoa... Assim, eu tava no começo, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem de quando eu comecei a desenhar. Vamos dizer, um pouco mais para o profissional. E tava ficando muito legal, sabe? Aí eu desisti, eu parei por conta de muita coisa que veio acontecendo. Mas é desse jeito assim, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ela é muito linda. Ela tem essa pontinha, assim, bem fininha. Que é pra pegar aqueles traços bem longo e fino. E não serve só pra desenhar. Não comprei na intenção de voltar a desenhar. Eu comprei na intenção de escrever mesmo. Gente, vamos pra essa embalagem aqui. Que eu acho que eu já sei o que é. Já sei o que é. Eu acho, né? Não foi muita coisa que eu comprei, mas... Quis ver como que são, né? As lojas, as coisas. Gente, é um gel sanitário. Contém um aplicador com gel. Esse aqui eu paguei muito baratinho. Eu não lembro se foi 1,50. Nossa! Cheiro de lavanda, gente. Esse aqui é o de lavanda. Ó, aqui é a embalagem assim. E esse é o produto. Daqui eu vou destacar. E vou fazer a aplicação. Gente, quantas aplicações? Será que é uma só, gente? Depois eu dou uma lida. Mas eu gostei bastante. Tem um cheirinho bem legal, assim, de lavanda. Não é lá aquelas coisas, né? Só que eu me interessei também por causa do preço. E, gente, vamos lá. Tem esse aqui que eu estou bem curiosa. Eu não sei o que é, não. Produtos. Nossa! Tem que ser com a tesoura mesmo, esses daqui. Ai, gente. Que fofo. Eu acho que tem mais alguma coisa pra buscar no correio, gente, da Shopee. Porque como aqui é bairro novo, eles não estão entregando. O correio não entrega aqui. Ela tem que sempre ir no correio buscar. Olha, eles mandaram aberto a embalagenzinha. E eu estava precisando de um desse. Eu vi na promoção. Ai, eu gostei bastante do preço. É fofinho, gente. Eu gostei. Porque ele é fofinho. Esse aqui é rosa. E vem a embalagem aqui pra me abrir, né? Colocar. Amontar certinho. Dobrar. Colocar dentro. Mas, no caso, não vai precisar porque eu não trabalho com loja que vende essas coisas. Eu gostei, gente. Eu estava precisando de um porque o meu, ele estragou. Porque... Como eu não tenho o costume de usar muita maquiagem, um pouquinho que eu usei, gente, eu deixei sem lavar. Estragou ele. Aí eu comprei esse. Pronto. Agora, pessoal, temos aqui... Eu acho que é o último. Eu acho. Gente, eu tinha esquecido desse relógio. É da China. Dei um pandinho aqui. E eu achei, gente, que vinha com uma pulseirinha, né? Esse aqui é da China. Gente, chegou rápido. Não achei que fosse chegar rápido assim, não. É da tesoura? Meu Deus. Pronto. Eita, bagaceira. E eu pedi na cor preta, será? Não sei se dá pra vocês verem, mas ele é na cor preta. E eu custei achar um relógio que tivesse os algarismos romanos. Nossa, gente, eu sempre gostei. Na escola, sempre quando a aula era sobre algarismo romano, eu me dava super bem. Era essa marquinha Quartzes aqui. E vamos ver como vai ficar no meu braço. Ele é bem simplesinho, gente. Não tem muito detalhe. Vou colocar aqui pra mostrar a vocês. Eu tenho o costume de usar nesse braço. Eu lembro quando eu usava relógio, todo mundo falava, não, sabe, não é nesse braço, é no outro. Eu falava, me deixa. Eu gosto de usar nesse braço. Agora eu vou colocar aqui no braço pra vocês verem. Se achando, né, gente? Mas olha, agora eu vou ver se tá funcionando, né? Porque sei não, viu? Gente, eu acho que não tá funcionando. Tá funcionando sim, gente. Ó, agora tá. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, ele tá indo agora. Tá se movimentando. Aí daqui a pouquinho eu conserto aqui, gente. É simples, simples. Mas eu gostei. Eu acho que foi bem baratinho. Vou deixar aqui na tela também pra vocês. E, gente, eu acho que foi só. Vou só fazer um teste aqui. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que eu até demorei um pouquinho, né? Vou ver quanto que eu consigo tirar aqui na edição de minutos, né? Pra não ficar um vídeo muito enjoativo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal abaixo. E deixa o seu comentário também. Me fala se você gostou desse tipo de vídeo. A abertura de sacola, né? Foi mais sacola. Shopee. E se vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeos da Shopee pra cá. Eu já deixei várias coisas lá no carrinho. Porque eu fiquei apaixonada por um monte de coisa. Só que tem aquela questão, né? Que os preços sempre estão mudando. Porque a oferta relâmpago dura 5 horas, 3 horas. Às vezes 5 minutos. Então, se você não fazer a compra, some aquele preço maravilhoso que estava. As minhas coisinhas foram simples dessa vez. Espero conseguir mais pra frente comprar umas coisinhas melhores, né? Mas como vocês sabem, me conhecem. Eu sempre estou na base da economia. Nunca compro nada muito alto ou exagerado. A não ser que aquilo seja algo que vá me ajudar. E boa ring light, ela foi 72 reais. Aqui na minha cidade, uma ring light dessa. Pegando normal, com essa... Todo reforçado desse jeito, gente. 180, 200. Uma vez eu quase comprei por 180. Aí eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Vai ficar mais barato em algum lugar. E achei na Shopee por 72. Comprei através dos comentários. Que eu vi muita gente postando, falando que é ótimo, maravilhoso. E sim, gente, muito bom. Se eu conseguir deixar aqui também pra vocês. O lugar onde eu comprei, tá? Deixo aqui pra vocês também. E, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver os outros vídeos que eu postei essa semana. Porque, gente, dá trabalho. Editar vídeo não é fácil. Não é simplesmente falar, vou postar. Tá aqui. E, não. Eu mesmo, tem dias que eu durmo tarde. Tem dias que eu deixo de fazer uma entrega pra postar aquele vídeo no horário bom, no horário certo. Eu já apanhei muito pra YouTube. Pra quem me conhece desde o começo, sabe que, no início, foi muito difícil a caminhada do YouTube. E, olha, porque eu não tenho tanta retribuição. Então, é difícil conseguir dinheiro aqui também. Não é fácil, gente. Mas, Deus tá no controle de tudo. E, creio que Deus tem o melhor pra cada um de nós, né? E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui me achando isso com relógio super simples. Que eu sou dessas. Eu gosto de coisa baratinha também. E, é isso, gente. Um beijão pra vocês. E, até o próximo vídeo.